A gente tá de volta. Alô, Patos! Voltamos o nosso sinal! Desde o dia 13 de fevereiro, caiu um raio aqui na capital e saímos lá, mas voltamos hoje. Shellington tá lá! Lá em Patos, canal 11. Já de volta, né? Beijo, minha Patos. Beijo, beijo. Cuidado no corona aqui, a gente tá rochando. Cuidado, Patos. Beijo aí, ó. Atenção, ontem nós ficamos devendo... O ganhador... Chega cá, Maga. O ganhador do gás de ontem. Eu ainda quero saber, tá? Vamos aqui, rapidinho. Vai. O ganhador de ontem, o que eu fiquei devendo. A máscara tá ok. Lavando as mãos tá ok. Enxugando as mãos, direitinho. Passando a óculos em zero. O do gás tá aí, Erli? Tchau! Tchau, adorei. Gostei. De ontem. Gostei. E eu disse aqui, atenção, você ganhador de ontem, a nossa profissão tá entrando em contato com você. Não precisa se desesperar. Quando o gás secar, liga pra Daniel que ele manda deixar. Calma, tá? E ontem eu falava aqui no programa que a gente vai mudar, reformular o formato de entrega do gás esse mês. Quantas pessoas perderam o emprego, estão fora do mercado de trabalho e eu quero você, contando a sua história. Erli, grava um vídeo, manda pra cá. 9, 8, 8, 32, 33, 11. Erli, eu tô precisando do gás porque eu trabalhava, por exemplo, de garçom, trabalhava numa padaria, seja lá o que for. Me conta a sua história, pra eu vender a sua história aqui, a gente vai dar não só o gás, eu vou tentar me reposicionar no mercado de trabalho. Hoje, a nossa história de hoje, nossa produção recebeu vários vídeos. O vídeo de hoje, que vai levar o gás de hoje, tá? Vamos dar o gás por você que nessa pandemia são mais de 13 milhões de desempregados. 13, 14, 15, já se perdeu, você até a conta. Nem o governo federal tem essa conta. Vai, aperta. Eu sou empregado há mais de um ano, sou manicure e gostaria muito de trabalhar. Se você puder me ajudar e dar meu número é 98687437. Eu quero um gás. Tchau! Vamos aqui, ó. Essa daí tá levando gás, tá? Ela falou que era manicure e tá difícil pra todo mundo. Se não tá difícil também pra você, me manda sua história. Olha, grava pra mim. 988323311. Tô esperando sua história. Sua história é onde você vai se expor, né? Lógico. E vai dizer, olha, eu trabalhei, por exemplo, de garçom. Cada um tem sua história. Eu que trabalhei de garçom, trabalhei numa padaria, numa panificadora. E eu queria muito conhecer sua história pra eu dar o gás com você. Então a gente vai receber vídeos esse mês de maio dessa forma, tá bom? Beijo pra você aqui, ó. Vamos pra foto do povo! Tem mais foto? A foto da Selva? Tem mais retratos, retratos, retratos. Agora é assim, ó. É na hora. Pay buff, é como fala? É pay buff, é. Vamos ver a foto da Selva. Olha, mas aí, ó. Olha, eu fiquei com um biquinho ali, a Kel. Kel. Que é Kel, beijo, Kel. Que biquinho bonitinho. Mas retrato do povo, velho. Tira o retrato e manda pra gente agora. Então eu tenho minha foto antes de terminar, tá? Pra gente mostrar aí também esse biquinho dele. Vai, 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 vai. Vai passando aqui, ó. Bia Mendes. Bia Mendes. Beijo a Bia Mendes. Olha, ele tem um olhinho com a máscara. Ó, não é? Ferramontazinha a Bia. Gostei. Ó, o povo já tá até montando. Vai passando, vai passando. Tá rapidinho, pra dar tempo, pra dar tempo pra gente. Vai só passando, vai só passando. Ah, e cadê a outra, gente? Aqui, ó. É. Dá um minutinho. Boa. Parcial, resultado final da nossa equipe. Estado de São... Rapidinho, calma. Deixa eu lembrar o povo aqui, quem ligou a TV agora. A gente... A Maga pediu um retrato agora? Foi. Então, só pra concluir, né, que Erli disse que tava na cara do Ben Affleck. Vamos ver quem é Ben Affleck? É Ben Affleck. Tem que tirar essa dúvida, o povo quer saber. Quem é Ben Affleck? Olha aí, ó. Vocês acham parecido com Erli? Não tá, não. A barbinha... É porque Erli tirou a barba. Olha aí, gente. Fecha aqui, por favor. Cadê? Gente, é muito parecido. Erli, enfim, de paletó preto, gente, é a cara. Olha aí. É porque ele tá de barba. Mas tirou a barba, Erli. É porque ele tá maquiado. Eu já suei. É todo, Erli. Obrigada, gente. Quando eu saio da casa de Quezinho, da sala de Quezinho ali da maquiação, daquela maquiação ficou igual. Eu falei a vocês que bebê está chegando, Davi. Por causa de promoção, bebê, informações, dados. Deixa eu trazer aqui, ó. A parcial, parcial, parcial. Olha o resultado. Resultado final. O que o povo disse, a data, povo. Você acha justo o valor de 500 reais doado de forma voluntária pelos deputados? 97,2 disseram que não. 2,8 disseram que sim. Olha aí, eu acho que... Atenção, deputados paraibanos. Isso aí é o sentimento do povo. O estado de São Paulo tá, ó, 30%. É lei. Poderia ter sido mais, mas já é um começo. 30%. Maranhão, 30%. Espírito Santo, 30%. Agora, deixa eu só fechar aqui. Bebê, rapidinho aqui, deixa eu voltar pra cá. Bebê está chegando, tá chegando aqui, cheio de coisas pra contar. Bebê. Bombas, né? Ó, atenção, a partir de hoje, Bebê chegou. Gente, que bebê é esse? Bebê vai falar comigo. Fala, bebê, comigo, vai. Diz aí. E tem uma antena pra conectar você com ele, é isso? Ó, eu não tô ouvindo, bebê, porque tem que ter uma antena pra se conectar. Bebê vai me contar as histórias. Gente! Agora conta, bebê, que eu tô ouvindo tudo. Ele tá falando dos 500 reais, viu? Amanhã... Berre, berre, bebê. Tem uma bomba na Paraíba amanhã. Qual? Qual? Novidades na TV Paraíba amanhã. Eita, vai, fala mais que eu tô praticando. Chega, Maga. Não, 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 não. Não fale o sítio. É o quê? Sítio, não. Começou, tô sintonizado. E aí essa antena não existe. Abre pra Karine, Karine. Tenório! Muito bem. Agora vai. Agora vai. Bebê, como é? Como é o nome? Deixou de ser tchá pra ser bebê. Bebê, peraí, peraí, como é? Bebê tá elogiando aquela tausa de vermelho e branco. Senório, você? Conquistei bebê. Não, é outra história. Não, sem detalhes. Bebê tá fofocando demais, tá bom. Já deu. Karine! 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 É que falei, amanhã eu conto. Posso contar, Karine? Conte. Está autorizado. Ramon? Bom dia! São 11 horas e 45 minutos. Estamos...